Agora é o seguinte, pra onde eu vou? Eu vou caminhando pra essa mesa linda, que vale muito a pena mostrar mais uma vez, porque realmente, olha, dá água na boca só de olhar essas cores e o cheiro que tá vindo aqui, tá vindo um cheirinho delicioso de hortelã, que eu tenho certeza que vai ser uma receita muito refrescante também. E eu tô recebendo ela aqui com muito prazer, que eu sei que você é também uma artista na cozinha e sempre vem aqui no programa, tô muito feliz de estar com você, é a chefe Fernanda Franco, seja bem-vinda e feliz 2022, né? Um ano só começando, que seja um ano muito bom pra todo mundo, né? A gente tá com esse pensamento positivo, principalmente nessa primeira semana aqui do ano. Agora, me conta dessa receita. Vamos fazer? Ah, eu quero muito fazer. Quer passar os ingredientes? Ela é bem refrescante, né? Bem legal, bem levinha pro verão. Nossa, levinha também, saudável. Então eu vou começar com os ingredientes aqui pro leite de coco. Você vai ensinar a fazer o leite de coco aqui? Maravilhoso. Olha só, pro leite de coco caseiro, você vai precisar de uma polpa de coco seco e quatro xícaras de chá de água morna. Só isso? Só isso. Tá? Se não tiver o coco seco pra fazer, pode ser o industrializado, mas o gosto é outro. É diferente. Não tem como. Tá. Então a gente vai usar o coco. Eu gosto de usar a água morna, que ajuda a extrair mais o leite. Aí tem gente que me pergunta, como faz pra tirar o coco da casca? Tem dificuldade pra isso. Então a dica é, você coloca o coco inteiro no forno bem quente, 20 minutos. Saiu do forno, aí você bate com um martelinho de carne ou um martelo normal, aí ele sai inteiro. Olha! Mas antes você tira a água, tem que abrir. Então, às vezes eu nem tiro. Nem preciso. Coloca inteiro. Coloca inteiro no forno. Ai, que prático. Nossa, eu já machuquei a mão inteira uma vez abrindo o coco. É horrível, né? É meio difícil, mas dessa forma eu vou fazer da próxima vez, com certeza. Deixa eu pegar a água morna. Então, a água morninha e o coco. Aí essa parte marronzinha, né, da casca, pode deixar. Eu não tiro, eu deixo integral. Mais fácil, né? E aí é só bater no liquidificador por enquanto. Isso. Então sobe o sol. Colocou quatro xícaras de água, que é o que a gente vai precisar na receita. Então é só... Só coar? Só coar. O que tá aqui, você pode bater de novo, pra sair um pouco mais de leite, se quiser. E também seria o coco fresco. Pra você usar em outras receitas. Coco ralado. Pode depois bater mais um pouquinho, colocar no forno pra virar farinha de coco. Olha que legal. Dá pra usar bastante. Não precisa jogar fora, não. E não precisa colocar naquele tecido, né? Muitas pessoas colocam naquele tecido pra tirar. Eu gosto dele assim. Eu gosto dele assim. Até porque a gente vai colocar mais coco na receita. Então não precisa ser tão fininho. Tá certo. E o sabor é muito diferente. Ah, com certeza. Isso é verdade. É diferente mesmo. Então, ó. Temos o leite de coco. Agora eu vou passar os ingredientes para o sagu, né? Isso. Então você vai precisar de uma xícara de chá de sagu. Quatro xícaras de chá de leite de coco caseiro, que é isso que nós acabamos de aprender. Uma xícara de chá de água. Só isso, de água. Meia xícara de chá de coco ralado. Uma xícara de chá de chá. Uma xícara de chá de xilitol. E uma colher de café de baunilha. Então esses são os ingredientes para o sagu. O sagu lembra tanto a infância, né? Infância. Mas agora com essa receita, além de lembrar a infância, né? De a gente remeter a essa época, ela ficou tão gourmet, vamos dizer assim, né? Mais sofisticada. Tão linda, sofisticada, que dá para você colocar aí numa festa, enfim, né? É muito legal. É muito legal mesmo. Agora deixa eu colocar o sagu, que às vezes você pode achar como esfera de tapioca. A mesma coisa. Esfera de tapioca. Deixa eu colocar ela um pouquinho aqui. O ideal seriam 30 minutos, tá? Tá, no leite de coco. Porque como ela é meio transparente, até quando a gente faz, quando é pequena, vem aquele negócio da caixinha e tal. Isso. E fica daquela cor, sei lá, de uva, porque ele absorve muito a cor. Tá. Então no leite de coco, ele vai absorver o leite de coco. Vai ficar branquinho. Vai ficar branca, ela não fica transparente. Tá. É muito legal. Muito legal mesmo. Deixa eu deixar só um pouquinho aqui, por enquanto. Ficaria 30 minutos, né? Isso, melhor é. Até mais, se quiser esquecer um pouquinho aqui. Pode deixar. Pode deixar. Tá bom. A gente vai fazer o abacaxi agora. Tá. Então o abacaxi, na verdade, é uma compota de abacaxi. Ah, tá passando ainda ali, ó. É, ele tá repassando. É muito bom, porque aí dá tempo de vocês anotarem. E aí, se não der tempo de anotar aqui, também depois, você vai encontrar lá no YouTube. É, essa pauta fica gravadinha lá no YouTube pra você assistir na íntegra, tá? Isso é muito legal no Você Bonita TV no YouTube, tá? E agora sim, então, eu vou passar pra vocês, já anotem aí também, os ingredientes pra essa compota de abacaxi que vai em cima, ó. Tá vendo essa de cima? É essa mesmo. Um abacaxi cortado em cubinhos, duas colheres de sopa de xilitol. E uma pitada de cúrcuma. Então daqui a pouquinho, nós vamos aprender a fazer tudo isso, porque eu já estou, assim, ansiosa, claro, pra experimentar, que eu tenho certeza que vai estar uma delícia. Bom, vou voltar aqui pra cozinha, então eu acabei de passar todos os ingredientes. E o que falta a gente aprender, então, é como faz a compota de abacaxi, certo? É muito facinho. Simplesinho, né? É o cubo de abacaxi, a gente vai colocar o xilitol. A quantidade é bom experimentar o abacaxi. Se isso é muito docinho, nem colocar, se bobear. E depois, só um pouquinho, tá muito docinho. Se isso é meio branquinho também, eu gosto de colocar cúrcuma, independente dele. Porque a cúrcuma é anti-inflamatório, antioxidante e é bom pra imunidade. Então a gente tá precisando muito de imunidade nesse momento. Gente, vamos colocar cúrcuma em tudo que puder. Eu ponho nas minhas coisas, nos pratinhos que eu vendo, eu ponho cúrcuma em tudo. Eu fiz sopinha esses dias, coloquei cúrcuma na sopinha, eu tô tomando bastante, porque é importante. É muito legal. E ela vai dar uma cor, então, você dá aquele abacaxi mais assustado, né? Isso, tem um abacaxi, porque assim, por mais que você tenha experiência, você tenta fazer, é meio um abacaxi, é meio uma surpresa. Você nunca sabe exatamente. E às vezes é ingrato, né? Você vai no mercado, você fica horas lá procurando. Você fica olhando, olhando, olhando. Você escolhe aquele pernão, é esse o perfeito. Chega em casa, abre branquelo. Tá com sabor branquelo. Aí o branquelo, o que você pode fazer? Coloca mais cúrcuma, ele fica amarelinho. Vai ficar amarelinho aí, resolvido. E aí, se tiver mais azedinho, coloca mais xeritol. Ah, e pode ser qualquer outra fruta também, né? Pode. Um morango, frutas vermelhas. Manga também é muito clássico com esse. Mas eu gostei tanto do abacaxi, porque ele tem tanta textura dele, que é mais durinha, como o azedinho dele com doce. A gente ficou muito legal com a combinação. Também ia ficar lindo, sei lá, com o morango. Ia ficar lindo, com o branco e o vermelho. Dá pra criar bastante opções, né? A gente vai deixar ele aqui um pouquinho, só com a tampinha, pra não ressecar muito, pra não secar. Isso, isso. E fica quanto tempo, mais ou menos? Ah, gente, uns cinco minutinhos, tá pronto. Só isso, gente. Aí o sagu eu coloquei aqui, que tava com o leite de coco que a gente fez. Ficou mais ou menos meia hora, um pouquinho mais no leite de coco descansando. Aí vai um pouquinho mais de água. Se quiser com certeza mais fluida do sagu, põe mais água, porque ele absorve muito. Então, assim, é uma xícara que a gente usou pra cinco de líquido. Então, ele consegue bastante fazer. Bastante, verdade. A gente vai colocar o xilitol. Quem tiver criança, não quiser, pode ser o açúcar demerara ou até o normal. Certo. E de adoçante, tem algum outro tipo que daria certo? Então, esse eu gosto também de misturar o xilitol com o eritritol. Misturar os dois que são mais naturais. Certo. Esses são os melhores pra se consumir. Tá. Porque não tem gosto residual. Ele é mais saudável, porque é natural também. Então, esse eu acho que tem que ficar por aqui. Tentar pelo menos ficar, não usar tanta artificial. O coco ralado, que pode ser aquele outro. É, isso que eu ia te perguntar. Pode ser aquele. Pode. Mas aí você tem que desidratar aquele que sobrou do leite de coco. Ou você pode colocar do jeito que tá. Direto, porque ele vai hidratar aqui de novo na... Ah, tá. Então, do jeito que tá, já pode colocar. É, pode colocar. Ah, melhor ainda. Mais fácil. E a baunilha. É só um pouquinho. As gotinhas, só. E vai ficar... Vai ficar aqui dez minutinhos? Isso que eu ia perguntar. Dez minutinhos? Isso. Até a bolinha ficar macia. Ai, que gostosa de fazer essa receita. Muito facinho, não é? Nossa, dá vontade de fazer, sabia? Porque ela é muito fácil. Fácil, bonita. É, é, é. Essa agu de coco, é difícil ver, né? Geralmente é essa agu de uva. Sim, de uva. É, de uva clássico. É o mais clássico, é o de uva, né? E aí você pode, por exemplo, ah, não sei, tô inventando aqui, mas usar o sagu com suco de frutas também. Pode. Porque ele vai hidratar num suco de frutas e pegar aquela cor também. Que ele é uma gelatina, né? Tem essa gelatina de tapioca. Então ele pode, aliás, seguir essa proporção. Uma xícara pra cinco de líquido. Então pode ser suco de laranja. Tem que inventar, vê o que tá na sua casa aí. Abra a geladeira e se diverte. E se diverte, porque essa receita dá essa abertura, né? Tem receita que é bacana por conta disso. E além de ser prática e rápida pra fazer, ela tem um resultado bacana. Então depois que tá pronto, que você monta e vocês montaram na taça, que ficou a coisa mais linda. E aí fica geladinho na geladeira e tem que ficar quanto tempo? Ah, pelo menos uma, duas horas, né? Uma, duas horas. Então eu vou montar uma taça pra mostrar, mas realmente é depois, né? Tá. É, não adianta. Não adianta. Tem um outro passo aí? Não tenho. Tá pronto? Não, né? Esse eu não tenho. Ah, tem esse pronto que é pra provar. Tem esse pronto. Deixa eu provar. Tá geladinho, ó. Ai, já tá geladinho. Eu vou provar aqui ou na mesa, Glaucia? Vamos na mesa? Ah, vou na mesa. Então tá. Você quer fazer a montagem mesmo? Não, se não vai dar, né? Eu acho que não, né? Porque eu acho que não chegou ainda no ponto. Então teria que ficar esse tempo mesmo, né? Mais um pouquinho. É, é. Mas tá bom, não tem problema, porque aqui, ó, é bem fácil. É só você colocar depois que ele estiver pronto o sagu, uma camada de sagu. Isso. Aí ele já fica denso já. A consistência dele parece um pudim. Sabe quando você acabou de fazer um pudim? Sei, sei. Parece uma coisinha assim. Aí você coloca, coloca, pode colocar na geladeira e depois colocar o abacaxi pra ficar mais pertinho. Na hora de servir, né? É, por exemplo. Ou pode colocar ele e depois já colocar o abacaxi por cima, porque ele é denso. Tá. Aí deixa na geladeira um tempinho pra ele ficar bem geladinho e pronto, gente. Vamos lá? Só isso. Vamos lá? Vamos lá, pode deixar abrigado, já tá aqui, tá no jeito já. Obrigada. Ai, que delícia. É comida boa de comer e de olhar. Ah, eu achei que você ia usar... E o hortelã? Pode colocar? Porque tem o hortelã aqui na mesa, que tá um cheiro maravilhoso. Maravilhoso. Tem até na nossa bebidinha o hortelãzinho aqui. Poderia colocar o hortelãzinho? Eu acho que eu colocaria pra enfeitar. Tá, só pra enfeitar. É. Tá. Muito bom. É um abacaxi. Deixa eu ver. Colherzinha. Vamos provar. Vamos lá, gente. Deixa eu fazer essa parte que eu sei tanto. Ai, como é bom. Olha, eu vou te falar, viu, Fernanda? Eu passo muito bem aqui, viu? Nossa. É diferente, né? Gente, por que eu me impressiono toda vez que eu experimento? Gente. Pegou? Conseguiu pegar o sagu? Peguei. Ele fica bem delicado, né? Deixa eu pegar só o sagu. Hum. Nossa. Me surpreendeu. É. Que bom. Eu sabia que ia dar bom. Mas tá muito melhor. Olha. Aí fica o gostinho do coco, que é super leve. E aí vem essa compota, que eu vou te dizer uma coisa. Essa compota aqui, ela é tão simples de fazer. Você não imagina o quanto fica deliciosa. E olha, você percebe que tá bem amarelinha por conta da cúrcuma? Da cúrcuma. Que deu essa cor, que ficou ainda mais bonito. E a junção disso tudo, que tem uns pedacinhos, a gente sente a maciezinha do sagu. Acho que eu tô emocionada também, porque eu lembrei da infância. Eu lembrei, mas era aquele de... o famoso, né? De uva. É, aqueles de... De vinho, de uva. Bom, tem aqueles de vinho, né? Que tem muito do sul, que serve com nata. E tem aqueles de mercado, que não são tão legais de consumir, né? Sim, sim, sim. Que é cheio de coisa. Essa é uma opção mais saudável. Que delícia. E é lindo demais. É pra uma festa, é pro dia a dia, é pra criançada que tá de férias. Façam em casa, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu juro que tá muito, muito gostoso. Se eu pudesse... Eu queria demonstrar o tanto que eu gostei aqui pra vocês, né? Mas acho que eu consegui. Então, ó. Vai lá no Instagram da Fernanda Franco, que é chefe de cozinha. Lá tem receitas. Tem também as comidinhas, né? E aí, a gente vende as marmitinhas low carb. Congeladas. É, saudáveis. Saudáveis. Tem tudo lá, cardápio. Tudo bem diferente do convencional. Muito legal. Então, se você quer conhecer mais o trabalho da Fernanda, é só você ir no Instagram. Arroba Fefabene. Fefabene. E tem o telefone também, se você quiser saber mais das marmitinhas, inclusive. É o 11976511463. Muito obrigada. Eu agradeço. Verdade.